A campanha intitulada Colabore com a Santa Casa de Andradas teve início nessa semana e tem como objetivo arrecadar fundos para ajudar na manutenção da entidade e também alimentos que possam ser utilizados no cardápio dos pacientes. A iniciativa é de um grupo de voluntários que compõe a Igreja Adventista e alguns representantes de equipes de futebol amador de Andradas. Na verdade, essa campanha será realizada em duas etapas. A primeira etapa já está sendo realizada. Vai ser a parte financeira, que vai incluir a finança, e a parte de alimentação. Aí, essa parte financeira já está em vigor. A gente decidiu fazer o seguinte, as doações, a gente procurou a caixa e o mínimo que você pode depositar é R$ 5,00. Porque menos de R$ 5,00 não compensa nem o papel que vai pagar. Ali tem gasto, tem energia, tem um monte de coisa. Então, o mínimo que a caixa exige é R$ 5,00. A pessoa vai numa casa lotérica, que Andradas tem R$ 3,00. Você vai pagar uma conta de energia, as contas do mês. Você chega lá e fala, ó, quero fazer uma doação em nome da Santa Casa. As meninas lá, os proprietários, já têm este papel com esse número. São duas contas que foram abertas especificamente para doação. Você imagina, Andradas deve ter R$ 35,00 habitantes. Você imagina 10 mil habitantes colocar R$ 5,00 todo mês. O outro mês, esses R$ 10,00 não colocam. Mas o outro R$ 10,00 vai colocar os R$ 5,00. Então, é um valor muito pequeno em relação ao que ela faz para a gente. E na região, você vê a situação na imprensa. Para quem consegue acompanhar o noticiário, a Santa Casa da região, não só da região, mas do Brasil inteiro. Está tudo quase que parando. De acordo com o Simval, a Santa Casa necessita muito da ajuda da população de Andradas e também das cidades da região, já que a entidade recebe pacientes de vários municípios. E eu queria que essa intenção da gente, é que essa campanha, ela não acabasse aqui, só este ano. Vamos supor que o mês de novembro é o mês que a gente vai entregar. Vai fazer um grande evento para a gente entregar. Eu não queria que fosse só novembro de 2015. 2016, 2017, 2018, 2019 e aí por diante. As doações em dinheiro podem ser na seguinte conta. Caixa Econômica Federal, Agência 0694, Operação 003, Conta Corrente 2927, dígito 0 ou 2928, dígito 8. Valor mínimo R$ 5,00. Esta conta aqui é o seguinte. Todo final de mês, eles vão emitir, você pode dar R$ 5,00. Todo final de mês, eu me propus a ir lá, eles vão me passar qual foi o valor. Eles vão fazer o resumo de quanto deu. Eu falo, ó, população de Andradas, a campanha deu R$ 5,00, R$ 10,00. Vamos pensar alto, R$ 50,00. Então, será um esclarecimento. As pessoas que desejarem fazer doações em alimentos, devem ficar atentas para o período de recolhimento. O resultado da campanha será divulgado em uma festa que vai acontecer no Pavilhão do Vinho no dia 29 de outubro. A Igreja Adventista, todo final de ano, ela tem um mutirão de Natal, que já faz mais de 15 anos, ou 20 anos, não tem recordação. Eles fazem essa campanha. Aí, eu procurei eles, ele falou, não, vamos fazer. O que a gente vai fazer? Mais de 80% da arrecadação, eles vão repassar para Santa Casa. Aí, eu procurei outros dois times de futebol. Aí, eu procurei o Zetinho da Ponte. Ele falou, não, vamos fazer o torneio, que já tem o torneio tradicional da Ponte. E eles vão fazer e vão, cada time de futebol que for convidado, vai ser convidado a levar um quilo de alimento cada jogador. Aí, eu procurei o Dito Turati, que é um dos representantes do Atlético Andradense. Ele falou, não, você pode vir que a gente vai fazer, a gente faz com o maior gosto. Para aí, a gente, nesse dia 29, chegar no pavilhão, fazer uma grande festa. É uma conscientização, porque a gente procura fazer uma coisa para que lá se mantenha. Porque você pode chegar, você imagina, você chegar uma hora da manhã, teu filho, teu pai, está doente. O que você quer? Onde você vai procurar?